Obrigado. 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 Veš kaj, jaz ki me smijem dr. Zarad tega, ker praviloma ti tu, mislo v zapitnac, sme dr. Ker tu lahko iz tega dre vključenco. Infekcija je nevarno. Ampak sem se pa zmenil jaz za sestro zdravniško, da ko ti bojo dal z dre, da ti bojo ekstra vode dalo. Então, eu acho que você é muito bom. Hvala. Bom, eu sou se esteril na tema, para se ver, agora, agora, já, 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 já. Então, você tem um pouco de novo? Um pouco de novo? Um pouco de novo. Você tem um pouco de novo? Ah, então, a coisa é um pouco do povo. Eu falo, eu lembro do povo. Quem é? só um pouco de novo. Então eu falo assim, eu falo assim de novo? Foi bem? Eu falo assim ali, eu falo assim, que são, que são todos os homens. Então é assim que é, porto, sempre se conclui com isso. Já, já. Não é assim que conclui com isso, porto sempre. Sempre se conclui com isso. Tanto não é mais espalho, se alguém não se der. Se vai dar. E depois o bairro vai dar isso. Não pode, não pode. porque não se esquece de mudar. Então, é uma mafia. Mas é tudo bem. Sim, não se boja. Mas não é? Agora eu estou indo para você. Mas eu estou indo para você para você. Para ver como é. Mas não é mais necessário para você. Então, não é para você. Eu não posso ir para você, mas você não pode ter isso. Então, você pode me dizer isso. Você pode me ouvir do seu corpo, quando você se sente, você pode me dizer. Você é o seu lado na verdade. Quando você está em tegoçina, você vive. Se você está em tegoçina. Se você está em tegaçina, quando você começa apenas com boleza. Então, você está em tegoçina, em celisão. Se não tem tegoçina, você crita. Você está, sim? Você está, sim. Você está, sim. Você está, olha, se eu tivesse que dizer. Você está, viu? Você entende que eu te conhecia? Você está, você está, ouviu? Você está, pois eu estou, quem você está, e você está na hora. Eu não sei que você está na hora de fazer, mas eu só... A... E... Vamos, às vezes... ... tuj... ... do outro... ... tuj... ... do outro lado, tuj, tuj, rumu, ... tuj, larvamos, Mira... Sempre, eu vou te pagar. E, eu vou te pagar. Sempre... ... para pagar. Você está. E, ... você está pagando, E aí está tudo quanto a festa, ... ... ... ... você está pagando, tudo isso... E aí, para pagar. Sempre fechamos por aqui. E aí você tem mais nada. E aí... E, eu... É. não é não é isso é caro que não é a partir da minha e depois de ir me pôr quem pode ir a mais noga não é 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 só está lá não é não é grata, mas é que se não é grata. É isso aí que eu não tenho que ir embora. Então, você chega para o domingo, você já está com o palco, e depois você vai para o outro lado. Então... E me vou nos observar que sou a palavra e não morreu, A gente não tem mais de novo. O que é isso? O que é isso? Eu não sei, mas eu sou a gente que não sei. Eu não sei o que a gente que tem em português. Eu sei que a gente se vê. Eu sei que a gente tem que ver. Tudo bem. E aí? 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 Como é isso daí? Para o domo. E aí, vamos para o domo. E aí, vamos para o domo. E aí, vamos para o domo. O dia, o que você tem o dia? O que você está fazendo? Como para o domo? Já. O tempo para o domo. O cara, o dia, o dia, o dia, o dia. O que você está fazendo? Como para o seu pai, o seu pai, o seu pai. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Porque o domo, o supo para o seu pai, o meu pai, o seu pai. E aí, eu... E aí? E aí? E aí? Boa, gente, por favor, de novo, de novo, de novo. Dio, Dio, Dio.